E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui pra mais um vídeo mostrando uma promessa que saiu do Brasil E foi para algum time que tem no FIFA, já fiz o vídeo do Paquetá Vocês gostaram muito, tá com quase, se eu não me engano, 5 mil visualizações Se é que já não passou Então, você que curte esse tipo de vídeo, quando aí faz alguma inclusão de algum cara brasileiro Ou que estava no futebol brasileiro e colocando o FIFA E eu mostro aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo E ativa o sininho que é muito importante, beleza? Minhas redes sociais todas aí na descrição Então, bora lá O nome dele galera, é o goleiro ex-São Paulo, né? Ex-o meu time do coração Não estou sendo clubista, eu juro Ele é o Lucas Perri Ele é o Lucas Perri, ele ainda não fez nenhum jogo como profissional, né? Ele que subiu da base para o time principal como terceiro ou quarto goleiro Ele tinha, se eu não me engano, mano Se eu não me engano, ele tinha 18 ou 19 anos Porque eu lembro que no FIFA 16, ele já estava no FIFA, né? Quando tinha o time brasileiro ainda Ele estava no FIFA com over de 60 de overall Então, aí você me pergunta Viana, quem é o Lucas Perri, mano? Jogou aonde? Já deu aquele tapa na Europa? Então galera, o Lucas Perri, como eu falei para vocês Ele não jogou nenhum jogo como profissional ainda Nem aqui no São Paulo E nem no clube que ele foi Que é o Crystal Palace da Inglaterra, né? O Crystal Palace tem alguns goleiros irregulares E, né? Como o Hennessy, como o Speroni O próprio Guaitá Então, o Lucas Perri chega aí Com um contato de empréstimo Até o meio do ano E aí, caso o Crystal Palace goste do rendimento dele, né? Porque é um cara bem promissor Então, mano, quase certeza que os ingleses vão comprar, né? Acho que são 7 milhões de euros E é isso aí Ele tem aí 1,96 de altura, galera Tem 98 quilos E é um, mano, um goleiro gigantesco No São Paulo, ele ganhou vários títulos com a base, né? A base de São Paulo sempre formando ótimas promessas, né? E o Lucas Perri é mais uma delas E o último título que ele ganhou Foi o Brasileirão de Aspirantes Sim, os times colocam no Brasileirão de Aspirantes, né? Que é simultaneamente com o Brasileirão Só que é um sub-23 com alguns caras Que estão parados no elenco profissional Quem me conhece, mano, é redes sociais É quem é mais, quem tá no grupo do canal Quem, mano, quem me conhece sabe que eu gosto demais do Lucas Perri E sempre quis que ele tivesse uma chance no São Paulo, né? Porque, mano, um goleiro gigantesco, né? Um goleiro gigantesco Ele era reserva do Jean, do Sidão, do Denis Então é bem complicado Bem complicado ser o Lucas Perri E ele não teve nenhuma chance no profissional, né? Então foi pro Cris Alpassa emprestado E certamente vai ser comprado, né? Vocês podem ver aí na imagem que ele começa com um over de 61 Como eu falei, no FIFA 16 ele tinha, se eu não me engano É, não, se eu não me engano não Ele tinha 60 de overall E o potencial de 75 Ou 76 Não sei o que eu acerto Mas eu acho que é 76, né? Então, ele começa com um over de 60 no FIFA 19 E pode chegar aí a 75 de overall Ele é um goleiro destro Um goleiro que tem média média Um de skill moves E dois de perna ruim e tal Então Ele é um goleiro, mano Pra você comprar quando você tá na segunda Terceira divisão ali na Inglaterra Como vocês fazem rumo à elite, né? Então É um goleiro bem bom Pra ir evoluindo Mano, aos poucos Vocês vão ver aí Que eu simulei uma temporada E ele já tá quase na seu overall Então Vai muito da média, né? A média é 75 Mas, mano Eu com uma temporada Ele já chegou nisso quase Então Não tem muito Como saber É só você comprando E treinando, né? Ele, galera Tá no top 3 de goleiros Que mais evoluem Goleiros brasileiros Que mais evoluem no modo carreira E desses 3 Ele é o mais alto Então Ele é o maior Goleiro promessa Brasileiro Do FIFA 19 Aqui no FIFA, galera Vocês podem ver aí Que eu já coloquei ele como titular Ele tem over de 61 Né? Time bem irregular aqui do Do Cristal Pass Só o Zaha salva, né, mano? Ele aí O Lucas Pé 61 de overall Né? Ele tem aí Como o seu maior atributo O seu maior, né? O seu ponto forte A força, né? Ele é um goleiro bem alto, né? Gigantesco Na verdade Gigantesco Tem 80 de força, mano E aqui Nas navidades de goleiro Ele tem aí Elasticidade E reflexos Como os pontos fortes, né, mano? Então é um cara Que tem muito a evoluir É um goleiro grande Eu sempre, mano Eu sempre vou defender Goleiro grande, mano Porque os goleiros Do São Paulo ultimamente, mano Sidão Denis O Jean O Thiago Volpi São goleiros que não tem Nenhum 90, mano Né? Não que seja parâmetro Porque o Rogério mesmo Tinha 188 Então, né? É mais questão de Se o goleiro não for Acima da média, mano Não tem como Entendeu? Não tem como E vocês viram ali Já que ele não tem Nenhuma habilidade a mais Ele é um goleiro tradicional, né? Não é acrobático Por causa da sua altura, né? Não tem nem como ser acrobático, né? Então, galera Eu vou simular Uma temporada aqui, né? Vou treinar ele Então, galera O vídeo deu um pouquinho de trabalho, né? Vocês podem ver aí Que ele não é promessa nos treinos Mas é uma promessa no modo carreira, né? Galera Você que vai comprar o Lucas Perry No seu modo carreira Pode mandar uma mensagem E depois você me conta Como que ele evoluiu, né? E vamos ver Quanto que ele vai ficar No fim da temporada Galera Fim de temporada O Lucas Perry Ele jogou metade Da temporada como titular E metade eu coloquei o Guaitá Porque um goleiro com overall considerável É quase que essencial No modo carreira Pra simular, né? 73 de overall Lembrando que o potencial dele É 76, mano Então, tá ligado? Lembrando que o potencial dele É 76, né, mano? Então Ele já aumentou algumas coisas ali E sim Em uma temporada Ele chegou A 3 a menos Que é o seu potencial Então ele pode chegar A muito mais Na segunda temporada Chegar a 80 82, mais ou menos E assim vai, né? É um ótimo goleiro Pra você comprar No Rumah Elite Com times mais pobres, né? E aí você vai evoluindo Ele que você vai conseguir Ou, né? Ter um goleirão Ou conseguir uma boa venda E eu entrei aqui No jogo rápido, galera Pra mostrar a face Igual eu fiz com o Guaitá E galera Vou falar pra vocês É... A EA tá indo Até que bem Né? Nesses jogadores Que são inclusos Que saem do Brasileirão Pra entrar No FIFA Eles estão até indo bem Com as faces Porque, mano O cabelo do Lucas Perra Eu acho que ele é um pouquinho Um pouquinho mais claro Mas a face Num geral Tá bem boa Igual a do Guaitá, né? Já que não dá pra digitalizar A face Então, mano Eu acho que tá bem boa Só alguns aspectos ali Que eu mudaria, né? Como fazer a face Pro Pro Clubs Eu entendo um pouquinho Mais de faces Mas, mano Pra uma face genérica Tá bem boa Eu acho que a EA Tá indo bem E espero que continue assim, né? E traga uma face dele Por exemplo Para o FIFA 20, né? Então É quando ele joga Na Primeira Liga Então é mais fácil Então, galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Eu quis trazer esse vídeo Porque o Casper É um goleiro que Eu sempre gostei, né? Na base de São Paulo Sempre Eu acompanho muito A base de São Paulo Então é um goleiro Que eu sempre gostei E sempre quis, né? Sempre esperei Que tivesse uma chance No profissional Nunca teve Foi emprestado para o que Só passa E certamente Vai ser comprado, né? Por enquanto Ele tá ficando no banco No time profissional E tá jogando no Sub-23 E vamos ver Como que ele vai Atuar, né? Se ele vai ir bem Na Primeira Liga Quando tiver chances, né? Até porque o Speroni Tem 40 anos Se eu não me engano E só tem o Guaita O Rennes Tá abaixo da média também É um bom goleiro Mas tá abaixo E vamos ver Que se quando ele tiver uma chance Ele vai agarrar Essa chance Literalmente, né? Lembrando Assim que o Gabriel Brasão Sair no FIFA Que é o goleiro do Sub-20 Do Brasil, né? Na seleção brasileira Eu vou fazer um vídeo também Sem clubismo O Lucas Perri Eu fiz porque eu acompanho E o Brasão Eu tô acompanhando Há algum tempo Até antes De ele ir Para a seleção Sub-20 Tô acompanhando há algum tempo Então, né? Torcedores do Cruzeiro Alô! Torcedores do Cruzeiro Vou trazer o Brasão sim Ele que foi pro Parma Beleza? Então eu acho que é isso Eu já falei demais Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho Minhas redes sociais Na descrição Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais Tchau! E aí Tchau! Tchau! Tchau, tchau!